Manto do timão, tô chavão, tô chavão, né? Gosto esplanando a visão, no peão de a pé Vivencia e situação, tô firmão, né? Gavião no rasante, louco é nóis, muita fé Dignidade é de primordial, se não tiver nem costa do lado Simplicidade é o X da questão É no ambiente mais sofisticado, nós para tudo pela pica